Bom dia, meus amores! Acabei de acordar, gente. Vou tomar aqui um cafezinho, né? Gente, eu vou preparar aqui um cafezinho, aqueles cafezinhos com... Oi, vó! Tá ali, meninas, olha. Tá esperando, vó? Vó! Ei, vó! Oi! Oi, vó! Tá? Então, meus amores, vou preparar aqui um cafezinho pra mim tomar com a parecida de bolo. Eu fiz bolo ontem de noite, né? Pra gente tomar café e vou lavar meu banheiro. Hoje vou dar uma faxina, gente, no meu banheiro, né? Não comprei, gente, os kits ainda, o kitzinho de tapete. É, minha vó! Porque ainda não deu, mas a próxima, se Deus quiser, nossa senhora, eu vou comprar um kitzinho, né? Pra mim colocar lá e vou comprar um... Acho que, dependendo, eu vou comprar uns três tapetinhos pra botar um aqui no fogão, um na geladeira, não vou colocar na pia, porque a pia, esse canto tá derramando bastante água, então a lexana ainda vai trocar, né? E o outro aqui na porta do banheiro, tá bom? Vou preparar meu cafezinho. Gente, eu coloquei pra esquentar. Deixa eu ver se tá bem quentinho. Tá. Coloquei pra esquentar no microfone. Deixa eu pegar aqui o café só. Samuel fica ali. Tudo que ele pega no chão, meninas, ele não pega. Aí ele faz quer e dá. Quando ele quer pedir um negócio, ele faz dá. Se a gente não der logo, ele faz dá, dá. E quando ele pega as coisinhas do chão, de tanta gente pedir, assim que ele pega papelzinho no chão, de tanta gente pedir, ele já grita pra entregar. Ele já tava gritando ali pra entregar. Gente, eu esquentei a água aqui, ó. Não esquentei mais no copo de vidro. Por quê? Porque eu vi um vidro falando assim. É todo vidro que vai a um microondas, né? Moda a temperatura. Então, qual o risco de explodir? Ai, só foi desfaz. Tão lindo. Tão lindo, gente, esse menino de vó. Oi, meu amor. Oi, meu amor. O quê? Pega, mamãe pega. Gente, ó, tô colocando. Vocês acreditam, menina, que nem esse aqui eu posso tomar, mas eu comprei. Tô com muita vontade de tomar. Alecão fez um pra ele. Eu vou tomar, né? Depois eu compro o descafeinado, porque... Deixa eu colocar vocês aqui. Depois eu compro o meu descafeinado. Meninas, eu vou mostrar o bolinho que eu comprei, tá bom? Meninas, que eu comprei não, que eu fiz ontem à noite. Tô toda atrapalhada hoje. Acordei hoje doido. Ó. A gente, ó, fiz um de noite, ó. Nós começamos a comer o bolo quente. Gente, esse bolo é de maracujá. Tá um cheirinho tão gostoso. Olha só. Fica bem fofinho. Fica bem coisadinho. Vou tampar aqui. E agora eu vou tomar café. Fica bem coisadinho. Fica bem coisadinho. Fica bem coisadinho. Com o dinheiro, não sabemos Pockets empty, but ours are full anyway Playin' like children Love like R&J You were too good for me But I wanted you anyway I always loved you Over my head Even when you lived alone Meninas, vou mostrar como tá meu banheiro, gente E tá sujinho, né? Então, acabei de tomar café, né, gente? Como vocês viram aí com meu bolinho Já arrumei meu cabelo Ei! Ele esquece da ui Ai, Jesus Correu Ai, Lorena, a Rayane disse A Rose é terrível, a perreia Lorena Rayane, gente, tá sempre aí comentando meus comentários Aí eu ri demais com o comentário que ela deixou A Rose é terrível A perreia muito Lorena Digo a perreia porque ela não quer aparecer, Rayane Ela tem vergonha Olha, as meninas morrem de pedir pra ela fazer um canal, né? Só que ela tem vergonha Mas, todo jeito, não tem como ela fazer um canal Porque Lorena não tem celular, gente Então, quando eu comprar um pra ela Eu vou aperrear ela e eu vou... Eu mesmo que vou fazer o canal pra ela Ela vai ter que gravar Então, meus amores Vou lavar meu banheiro, gente Oi, mãe Oi, meu amor Vou lavar aqui minha casinha A casinha, gente, ó Luísa pegou os colchões Botou tudo aqui, ó Pra fazer a casinha Essa mal tá ali Espera ainda Espera ainda Espera ainda Ó Como é que tá a casinha dela, ó Ela é louca pelas barraquinhas Aí, meus amores Deixa eu mostrar Minhas malas tão ali Ainda eu vou organizar Por quê? Porque a gente tirou as coisas lá do quarto Do quarto Botamos as malas pra ali E coloquemos o nosso colchão ali Pra gente tá dormindo Ontem a gente dormiu ali no quarto Porque Na sala, gente A gente deixa o colchão lá Por mais que não ande ninguém aqui Que a gente não conhece ninguém Mas Tão chato o colchão ficar, né Na sala E então, meus amores Eu vou mostrar como é que tá o banheiro, né Tá sujinho Já Tomei café, né Arrumei meu cabelo, gente Pra ser um batonzinho Gente, esse batonzinho é de Luísa Mas eu gosto bastante dessa cor Aí Ela não usa mais É aquele batonzinho que vem Em maquiagem de barba Essas coisas Eu adoro essa cor, né Então eu vou lá pro banheiro agora Olha, meninas Aqui tá minha buchinha, gente Essa buchinha aqui se quebrou Eu comprei esse aqui Bem baratinho Aí quebrou Quando eu fui lavar o banheiro Aí a Alessandra colocou Teve a ideia de colocar esse ferrinho E soldou aí Aí ficou bom, né Ai, gente Então, meninas Aqui eu coloquei Sabão em pó Com a buchinha de Bombril Não vou usar água sanitária Porque eu tô sem água sanitária Hoje Eu só gosto de lavar banheiro Com água sanitária Mas hoje não tem, né Aqui, ó Tá meu banheiro Ali Não tem cerâmica Porque foi a dona Que mandou fazer uma instalação, né O pessoal Que trabalhou aqui Pra Sobre a encanação Aí ficou Umas partes da casa Assim Sem Sem a cerâmica, né Ali tá a piscina De Lulu Gente, essa piscina Não sei se vocês lembram Que eu até falei A gente achou na rua Tava lá na calçada Pra jogar Só que a gente enche Essa parte aqui Essa parte deve existir Essa daqui a gente enche Ela seca rápido Não sei se é alguma cor no pito Aí a gente deixa aqui Porque Quando eu for lá Vai eu tirar daqui Porque Luísa e Samuel Tomam banho nela Quando Deixa focar a gente Tá aí como É O celular fica Quando faz isso Toma banho nela, né Aqui tá a minha pia Olha só As coisinhas, né De escova Aqui tá as minhas coisas Que isso aqui Eu não vou mexer, gente Não vou mexer, ó Por quê? Porque eu já organizei isso Tudo ontem de noite Tá bem arrumado Eu não vou mais mexer Em nada Aqui Gente, eu vou jogar isso Que isso aqui é uma tinta Tem até aqui A tinta preta O Alexandre Deixa isso aqui Mas eu vou jogar Ele não vai Acho que não vai pintar cabelo Aí tem É Algodão Sabonete Tem óleo de risco Tem É esse aqui Como é o nome Glicerina Tem lê de rosa, né Ebismo Reparador de ponta Que é um Sabonete Que eu comprei Agila com colagem Pra lavar meu roxo Ali tem as coisinhas A Lorena ganhou Esse condicionador Da vizinha daqui, né Os produtos de Samuel Creme Óleo de banana Esse aqui Que eu também tô usando Um roxo Que é uma vitamina C Que é muito boa Como eu mandei a Alexandre Colocar o espelho Ontem aqui, ó Gente, ó Porque fica melhor, né Bem baixinho o espelho E agora, gente Eu vou começar Como vocês estão vendo Não tem lixeira, né Eu coloco uma sacola ali, ó Perto do papel higiênico Depois eu vou comprar Uma lixeira Vou comprar uma lixeirinha Vou comprar aquele Kitzinho pra botar aqui Que eu acho muito bonito E Colocar Também um tapetinho aqui Meninas Como eu fui falando direto Eu Quando eu estiver na minha casa Eu não quero Um banheiro assim, gente Porque, ó A gente lava aqui, né Com terminha de lavar lá Com terminha de tomar banho lá Quer dizer Que vem pra cá Por mais que tenha um tapete Que coloque um tapete Mas ainda molha Suja bastante aqui Eu quero aquele banheiro Que tem um canto De tomar banho, né Que tem um frido E Botando o tapete lá Vai ficar sujinho Só lá mesmo Molado só lá mesmo, né Agora eu vou começar A lavar o nosso banheiro There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon Gente, esse bombril é bem novinho, viu? Primeiro eu começo a limpar a pia Depois do sanitário Tem que tirar tudo aqui Porque Ou é Ou é cabo Ou é tinta Menina, a gente já tirou tanto É Cimento entregado no chão Tanto Tinta também, sabe Ai, gente Tivemos bastante Porque Essa casa Ela teve um Uma reforma, né Aí Tivemos bastante coisa Tirei mais ou menos Se não sair tudo Eu Quase todo dia Tirei um bocado Aí eu tiro depois Amém Amém Tchau. 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 Meninas, olha só. Como ficou o nosso banheiro, gente. Eu tenho que colocar aquela... O azul hoje eu vou tirar um dia pra dar uma entregada. Vou dar uma entregada só por cima. Vou tirar um dia pra entregar ele todinho. Eu coloco essa vasilhinha aí porque o chuveiro fica pingando. Aí pra não instruir água eu tenho que colocar, né? Mas a sanitária tá limpa. Ali tá o papel. Deixa focar, gente. Coloquei a sacolinha ali, ó. Pra colocar o papel. Eu vou comprar ainda lixeira, né? Gente, eu fico estressada com esse celular, viu? Esse negócio desfocando. Eu vejo as meninas mexendo com o celular dela pra cima e pra baixo e não desfocando. E o meu é um caso sério. Deixa eu coisar aqui. Pera aí, né? Pronto, meninas. A pia tá super limpinha. Tá aqui, como eu falei. Não vou mexer em nada porque eu organizei tudo. Nem tirei a tinta. Tem umas coisas que tem que tirar pra jogar. Esqueci de tirar. Depois eu tiro o espelhinho, né? Aqui, gente, ó. Eu vou tirar esse que tá todo rasgado, todo sujo. Tá rasgado, não dá pra aproveitar, sabe? Aí, depois eu vou comprar uma cortina pra botar aqui. Que essas cortinas é bem baratinha. Eu vou comprar lá na rua. Uma cortina, né? O chão tá bem limpinho. Graças a Deus, né? Meu banheiro tá super limpinho. Gente, eu não finalizei com desinfetante essas coisas não. Porque eu só tô com sabão em pó em casa, tá bom? Então, vou apagar aqui a luz. Vou fechar aqui o nosso banheiro, né? E, menina, como vocês viram aí, já finalizei nosso banheiro. Tá super limpinho, né? Bem organizado. Sua aí lá dentro do banheiro. Porque o banheiro não tem janela. Ai, gente, eu não quero um banheiro sem janela, não. Ah, filma, eu fiz um banheiro sem janela. Um banheiro aqui com chuveiro assim. Porque suja tudo, sabe? Fica molhando tudo. Então, quando eu tiver minha casinha, eu já sonho como é que vai ser meu banheiro, né? Eu já desenhei esse banheiro meu. Umas quinta vezes eu falo e falo e falo e falo e falo, não entendo como é que eu quero o banheiro. Mas depois eu vou desenhar de novo, bem direitinho pra ele entender. E, meus amores, vou finalizar o vídeo por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo de hoje, da minha rotina, faxinando meu banheiro, né? Minha rotina dona de casa, né? Que é o que eu gosto de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu joinha, comente, né? Se você é novo ou nova por aqui, gente, se inscreve no canal, deixe logo o seu joinha, porque isso é pra me pedir no início, eu só peço no final. Eu sempre esqueço, né? E é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.